Olá pessoal, sou Jame Said, do canal Poco na Cultura. Estou hoje aqui para entrevistar Mirra Antônioi, que é artista clássica, já está conhecida em Niterói por causa das suas pinturas que ela fez no post, por causa da biblioteca de rua, entre outras tantas intervenções artísticas que ela faz, porque ela é artista em Niterói, trabalha com artes clássicas, entre outras artes. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela para a gente, depois vou ter mais perguntas, claro. Mirra, pode falar sobre o seu trabalho? O trabalho que eu faço é basicamente trabalho de rua, pinturas nos postes, nas ruas de Niterói. Hoje são 800 pinturas feitas com colagem de flores nos postes e 50 bibliotecas para todos nos pontos de ônibus. E agora vamos voltar, eu vou voltar a retocar as pinturas, porque na hora já passou um tempo que eu fiz as pinturas e elas estão... Precisamos ser retocadas. Precisamos ser retocadas. Então, eu vou retocá-las e criei um outro projeto novo, um projeto que são asas no chão. O nome do projeto. São pinturas de asas de anjos no chão, onde as pessoas quando sentam, então deitam no chão, aí ficam com asas. E numa praça em Niterói, e eu estou escolhendo a praça ainda, talvez seja um campo só dentro. E para colocar também uma escultura de asas, com o mesmo formato, as pessoas vão se fotografar com asas ao lado da arte. Esses quadros que vocês estão vendo aqui, também é da Mirra, a Mirra, a Tonioli, esse quadro, esse daqui, entre outros que tem lá dentro. A Mirra também é a proprietária do Casaro Cultural, onde tem eventos, tem intervenções culturais, tem aulas, tem aula de polidense, várias aulas. Também teve que ter uma feirinha, um evento aqui acontecendo e ela está sempre promovendo a cultura também e o Casarão está de portas abertas sempre para receber todos, quem queira que ir, pessoal da arte, da cultura. Ela também é uma pessoa que tem muitas histórias para contar, porque já viajou para muitos países e ela vai falar sobre isso aqui também, Mirra, para a gente, das suas viagens, suas andanças. Então, eu já viajei em vários países da África, fazendo trabalho voluntário, a Etiópia eu fui em um, eu trabalhei dentro do orfanato de Mata Tereza de Cabotá, através de uma ONG chamada Art, Love & Joy, com crianças aidéticas e trabalhei também como voluntária da Tsunami e a partir desse ano que eu fui voluntária, em 2005, eu passei a fazer esse projeto de roupa e pinturas em lugares públicos para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse projeto de asas que eu criei, a moral dele, a mensagem que eu quero passar para as pessoas é a liberdade de expressão dentro das suas asas, nas coisas. Porque nós, artistas, no Brasil, ainda sofremos muito com a percepção do próprio poder público, para que a gente não pinte as cubas. E eu penso que a rua é um lugar que deveria ser um lugar livre para toda expressão cultural, artística, manifestação, artística. A rua deveria ser um palco para isso. Então, por isso, o nome do projeto também, De Rua, que eu criei, com as flores nas ruas, é Museu de Rua, justamente para falar sobre a arte na rua, porque o museu de rua, antes era museu, as pessoas iam visitar a arte dentro dos lugares fechados, dos museus. Hoje o museu está na rua, onde as pessoas podem ter o contato com a arte direto. E aqui, a gente está aqui falando da arte na Mirra, artista plástico, que está sempre fazendo seus quadros, suas esculturas, enfim. E a gente que é artista, estamos sempre independente de qualquer arte, estamos sempre na resistência eterna. Porque, às vezes, não tem verba, a verba vem do nosso próprio bolso, não temos a cor. Eu, por exemplo, tudo meu, sou eu que faço, criei que Mirra também, às vezes, de vez em quando, ela tem ajuda, mas não é sempre. Ela sai muito, às vezes, pelo seu esforço. Eu, meu trabalho também é pelo meu esforço. Quem conhece? É muito difícil ter uma abertura em algum local, uma entrada em órgão de prefeitura, de FAM. Às vezes, a gente tem tanto a mostrar e a gente vê pessoas não diminuindo ninguém, nem menosprezando, que tem que ter um pouco, não tem nem o currículo que a gente está, tem, né? E já está aí fazendo isso pelo órgão tal, pelo evento tal, em tal lugar. Porque tem um irmão que já foi o diretor, tem não sei o quê, tem brigo, tem amigo. E vai essas ganchas, né? Essas panelinhas que existem na cultura, com um pistolão levantando o outro. E a gente que quer entrar, que quer fazer algo de verdade, que está trabalhando há anos, né, Mirra? Dar a luta, correndo atrás, tirando do bolso para trabalhar, aí não dá oportunidade. Porque, em vez de dar oportunidade para a gente, que já está há anos, vai dar para aquele irmão, para aquele amigo, para o outro. Eu acho isso muito injustiça. Eu acho que as prefeituras, os órgãos públicos, o governo, a pessoal da parte da cultura, deviam rever isso, dar mais oportunidade para os artistas, né? Porque nós estamos aqui para somar. A arte é tão linda também, é uma terapia, né? E é tão bonito ver uma pintura, ver uma dança, ver uma intervenção artística em qualquer local. Aquilo ali distrai o povo de tanta violência, de tanta coisa ruim que acontece, aqueles minutos ali de admiração, aquilo traz mais amor para o nosso coração. O que você acha? Exatamente isso. A gente precisa de muito apoio ainda, o Brasil ainda está caminhando muito devagar sobre isso. Outros países na Europa estão bem avançados. Existem países que colocam nos grafites feitos nas ruas, tem molduras, vidros para proteger. O Brasil ainda está caminhando bem devagar sobre isso. Mas a gente tem esperança. E a gente, eu por exemplo, sou a pessoa que eu não paro. Mesmo sem o incentivo financeiro, eu vou lá também, coloco a mão no bolso, compra a minha latinha de tinta e transforma, é assim que a gente transforma isso. E aonde encontra os quadros da admira? No casarão cultural, que está seus quadros expostos, estão a vendas também? Eu tenho ciúme do seu espado, ela pinta, mas ela se apaixona tanto pela arte dela, que fica exposto. Mas quem quiser ver seus quadros, que são belos, tem muitos, pode vir no casarão cultural, admirar. É verdade, aqui estão os corpos. As coisas são dos seus quadros de fato, sempre. São animais que eu gosto de pintar, eu pinto todas as coisas. Agora eu aceito encomenda, pessoal, eu quero... Você quer trabalhar, encomenda? Eu quero um quadro como esse. Se a pessoa também quiser uma pintura numa parede, dentro de algum lugar, um estabelecimento, ou uma pintura em parede, uma coisa diferente, pode contratar a Mirra, que ela está aqui para isso, ou encontra ela no casarão cultural. Se ela quiser dizer também na internet, no Facebook, Mirra Antônioi. Mirra com dois R. É, Mirra com dois R, Antônioi com dois R, com o Elis. São os locais que você encontra a Mirra para ter interação, entrar no messenger dela e perguntar mais, querer saber sobre ela, sobre os trabalhos dela. Nada melhor do que conversar com a própria pessoa, né? Porque, às vezes, as pessoas falam erroneamente sem ter conhecimento. Então, você conversando com o próprio artista, ele vai saber falar sobre a arte dele, sobre o seu trabalho e adicioná-la também para acompanhar o seu trabalho, os seus projetos. Ela está sempre atualizando a página dela. Então, é isso, gente. Eu agradeço a Mirra o tempo dela, de estar aqui, disposta para dar entrevista para o canal. Está sempre aqui no casarão, cedendo o casarão para a cultura, para a aula, para a arte. Eu queria agradecer a todos também pelo apoio, porque o maior apoio que a gente tem é o apoio público, as pessoas que curtem, encontram a gente na rua, reconhecem o nosso trabalho. É isso que motiva, né? E também o apoio de, de repente, comprar um quadro, ou então pintar, como ela falou, a cara. É, doação de tintas. Isso é uma forma também de apoiar o projeto. A Mirra aceita doações de tintas, né? O que é possível poder doar, para ela dar continuidade ao trabalho dela, que ela faz com o trabalho do Rio. Então, quero agradecer à Mirra, né? Mais uma vez. Obrigada, né? Para essa doação de tempo, que todo mundo, o tempo é precioso para todos. E um abraço e um beijo para vocês que apoiam e estão sempre assistindo o canal Foca na Cultura, que nós estamos sempre atualizando com várias entrevistas de artes em geral. Artista, para mim, são todos. É cantor, é ator, artista plástico, artista de rua. Então, todos têm abertura no canal Foca na Cultura. Muito obrigada. Obrigada.